Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês uma magia de união amorosa Então se você quer se unir aí a pessoa amada, seu marido que tá distante, seu amante Então essa magia aqui é pra fazer união amorosa, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar aqui da foto da pessoa, vocês vão imprimir a foto dela, tá? Só a dela Vão precisar de uma moeda de qualquer valor, três paus de canela, se não tiver em pau, você pode usar três colherzinhas de canela em pó Uma caixinha de pó do amor, uma vela vermelha, uma taça, uma champanhe, um vidro com tampa e melado de cana, tá? Essa magia que vocês vão usar, melado de cana Então vocês imprimiram a foto da pessoa, vai lamber essa foto três vezes, tá? Mentalizando ali a pessoa, pegou essa foto, depois que você lambeu ela três vezes, vai colocar dentro do vidro Vai colocar a moeda dentro do vidro, junto com a foto Vai colocar os três paus de canela ou as três colherzinhas de canela em pó O pó do amor, e aí você vai completar o vidro com Com melado de cana, tá? Chegou na boca do vidro, vocês vão tampar esse vidro Do lado desse vidro, tá? Você vai acender uma vela vermelha Pedindo pra Maria Padilha aí unir você com o seu amor, tá? Peça lá pra ela Do lado de fora da sua casa, você acende essa vela, tá? Do lado de fora, aí põe o vidro aqui Acende a vela e peça pra Maria Padilha Unir você com essa pessoa que você gosta Terminou a vela, você vai pegar a champanhe e a taça e o vidro, tá? Depois que terminar a vela Aí você pegou o vidro, a taça e a champanhe Rosé Vai levar em uma encruzilhada Após as nove da noite Vai colocar lá o vidro no chão Vai colocar a champanhe do lado A taça do lado Vai abrir a champanhe Vai encher a taça Vai colocar a champanhe aí E ali você vai voltar a fazer seus pedidos, tá? Pra unir você com essa pessoa amada aí, tá? Voltando a fazer seus pedidos Essa magia aqui Ela não pode ser feita na lua minguante, tá? Então você pode fazer ela numa segunda, quarta ou sexta-feira, tá? Após as nove da noite Ela não pode ser feita na lua minguante, tá bom? Então vocês entenderam, né? Então colocou tudo aqui dentro do vidro Lambeu a foto Colocou a foto dentro do vidro Colocou a moeda A canela O pó do amor, tá? Tem que ser o pó do amor Vai colocar o melado Tampou o vidro Acendeu uma vela vermelha ao lado Desse vidro Do lado de fora da sua casa Ali pedindo pra Maria Padilha Ali a Pomba Gira Maria Padilha Ali unir você com essa pessoa que você gosta A vela acabou Você vai pegar esse vidro, tá? Após as nove da noite Vai levar em uma encruzilhada Deixar lá no chão da encruzilhada Junto com uma taça, tá? Procura assim, ó Uma taça vermelha, tá? De vidro De boa qualidade Uma champanhe rosê, tá? Pega Abriu a champanhe Enche a taça Deixa ali do lado Deixa a champanhe aberta E volta ali Fazer seus pedidos, tá bom? O resto da vela Você pode jogar no lixo A vela é acesa na sua casa Tá? Do lado de fora Junto com o vidro Então espero que vocês tenham gostado dessa magia Não vamos se esquecer aqui De se inscrever no canal Tchau 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 Tchau